E você brincou com coisa séria Eu te falei como eu era Facilou, não me respeitou Chegou a hora, esse amor já era Não quero mais nenhuma chance Tô estressada com esse lance Tô leão em como as coisas vão ficar Meu coração mandou pra você, não vou voltar Tá decidido, tá? Não vou mais aceitar Tá enganado se acha que vou sofrer Quando a picha cair, eu que vou rir de você Enganado tá? Não vou mais aceitar Tá enganado se acha que vou sofrer Quando a picha cair, eu que vou pedir você E você brincou com coisa séria Eu te falei como eu era Eu te falei como eu era Vacilou, não me respeitou Chegou a hora, esse amor já era Não quero mais nenhuma chance Tô estressada com esse lance Tô leão em como as coisas vão ficar Tô leão em como as coisas vão ficar Meu coração mandou pra você, não vou voltar Tá decidido, tá? Não vou mais aceitar Tá enganado se acha que vou sofrer Quando a picha cair, eu que vou rir de você É, é, é Uou, 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 uou Oh, oh, pega-x Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Troca um pra sempre, por as vezes Uma aventura, por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre, por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Troca um pra sempre, por as vezes Uma aventura, por uma paixão E péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Troca um pra sempre, por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Não vai conversa Mas não vai conversa Não vai falar Não vai falar Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse como é que pode Você me tirou o coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor E já quem me ensinou a beber E já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já quem me ensinou a beber E já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse como é que pode Você me tirou o coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor E já quem me ensinou a beber E já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já quem me ensinou a beber E já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer O dee, o dee, o dee, o dee E já doeu Mas hoje não dói mais E tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, me cansou A minha cama se fechando a falta Que o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, me cansou A minha cama se fechando a falta Que o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida A minha notificação preferida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu seja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E dormir de colchinha Nem pisar em festa Deus livre, mas quem me dera Posta fotos juntos Contate já era Deus livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu seja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E dormir de colchinha Nem pisar em festa Deus livre, mas quem me dera Posta fotos juntos Contate já era Deus livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Deus livre, mas quem me dera O Paredão já tá tocando E as novinhas tão dançando Tem cerveja na mesa Copo cheio derramando Gostra é mais uísque Que hoje é curtição As mina tão pirada E tão descendo até o chão O Paredão já tá tocando E as novinhas tão dançando Tem cerveja na mesa Copo cheio derramando A santa é mais uísque Que hoje é curtição As mina tão pirada E tão descendo até o chão Não tem menina beba Eu tô me convidando Eu vou Ela tão me chamando Pra gente fazer amor Não tem menina beba Eu tô me convidando Eu vou Ela tão me chamando Pra gente fazer amor Tô me forró No som do Paredão As mina tão pirada E tá descendo até o chão Olha aqui Tô me forró Tão me convidando Eu vou Ela tão me chamando Pra gente fazer amor Tô me forró No som do Paredão As mina tão pirada E tá descendo até o chão Olha aqui Tô me forró Tão me convidando Eu vou, elas tão me chamando pra gente fazer amor O paredão já tá tocando e as novinhas tão dançando Tem cerveja na mesa, copo cheio derramando Garçom traz mais um whisky, que hoje é curtição As mina tão pirada e tão descendo até o chão O paredão já tá tocando e as novinhas tão dançando Tem cerveja na mesa, copo cheio derramando Garçom traz mais um whisky, que hoje é curtição As mina tão pirada e tão descendo até o chão Já tem menina beba, eu tão me convidando, eu vou Ela tão me chamando pra gente fazer amor Já tem menina beba, eu tão me convidando, eu vou Ela tão me chamando pra gente fazer amor E tome forró, no som do paredão As mina tão pirada e tão descendo até o chão Olha que tome forró, tão me convidando, eu vou Ela tão me chamando pra gente fazer amor E tome forró, no som do paredão As mina tão pirada e tá descendo até o chão Olha que tome forró, tão me convidando, eu vou Ela tão me chamando pra gente fazer amor Oh, oh, pega X Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba sua presa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o barulho fica certo Tatata, tatata, é o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tatata, tatata, é o barulho que ela faz Quando começa a quicar Quica aqui, senta ali e não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas e enche a cara Mexe e não para, mexe e não para Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba sua presa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o barulho fica certo Tatata, tatata, é o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tatata, tatata, é o barulho que ela faz Quando começa a quicar Quica aqui, senta ali e não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas e enche a cara Mexe e não para, mexe e não para Música Rap, sou o CBS Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu lhe dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu lhe dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora 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 Cheguei em casa com um bate de bebê E o espinhaça ainda querendo doer Errei pra me beber no sofá E a coluna começou a incomodar Cheguei em casa com um bate de bebê O espinhaça ainda querendo doer Tava cansado, me detei no sofá Minha coluna começou a incomodar Ai, agora é a coluna Ai, o homem tá doendo a minha coluna Ai, o homem tá doendo a minha coluna Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse, hoje eu não tô nem aí Onde chegou com o espinhaça quebrado E então cura essas colunas safadas Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse, hoje eu não tô nem aí Onde chegou com o espinhaça quebrado E então cura essa coluna safada Ai, o homem tá doendo a minha coluna Ai, ui, agora minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ui, agora minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ui, agora minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Cheguei em casa com arte de beber, o espinha saindo querendo doer Tava cansado, me dei no sofá, minha coluna começou incomodando Cheguei em casa com arte de beber, o espinha saindo querendo doer Tava cansado, me dei no sofá, minha coluna começou incomodando Ai, ui, guarda a minha coluna, ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ui, guarda a minha coluna, ai, ui, tá doendo a minha coluna Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse, eu já não tenho aí Onde chegou com espinhaço quebrado E então cura essa coluna safada Chamei a velha pra velha cuidar de mim A velha disse, eu já não tenho aí Onde chegou com espinhaço quebrado E então cura essa coluna safada Ai, ruim, agora a minha coluna Ai, ruim, tá doendo a minha coluna Ai, ruim, agora a minha coluna Ai, ruim, tá doendo a minha coluna Eu disse, ai, ruim, agora a minha coluna Ai, o homem tá doendo a minha coluna Ai, o homem tá doendo a minha coluna Ai, o homem tá doendo a minha coluna Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Tava no motel, o telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Tava no motel, o telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Tava no motel, o telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Tava no motel, o telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho E eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Posso fazer, lavo né cabelo, vigio seu som, sei lá Até provo seu bicho, a cabeça e a barba vai arranhar Eu posso ser piscão do seu olhar, nem precisa apagar Pego sua toalha, pra quando você sair no banho Posso ser a copaia, pra quando você fazer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Pego sua toalha, pra quando você sair no banho Posso ser a copaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me choca, pra quando você irá Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deixe, me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais romper Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deixe, me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de perto do seu coração Mas já uma brigada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Na cama amarrotada Nas roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Daí na madrugada Eu fico em dava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de perto do seu coração 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 Mas já uma brigada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Mas já sentindo falta Na cama amarrotada Na cama amarrotada Nas roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Daí na madrugada Eu fico em dava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 King Produtora Estúdio A qualidade que você estava esperando Trabalhamos com gravações de DVD E videoclipes em 4K Uma qualidade incomparável Comzei em 4K Eútria Bゴ que vem me procurar Desculpe E desculpe Co- bonuses De volta Me voluntary Com Desculpe Também Out